É tão difícil ainda ver numa sociedade Discriminação contra o seu semelhante Povo ignorante Se somos igualdade na visão de Deus Ele não escolheu uma raça, cor ou etnia Pra tua criação não vem de hipocrisia Se achar superior pela cor que te deu Cai na real, tudo é igual Sou de carne e osso e você também Mas a moral individual é a mentalidade que cada um tem Sendo branco ou negro, há só mais um Numa sociedade, um ser humano como Que quer respeito, sem preconceito Com a igualdade sem a cota de direito A cota de direito Para com isso, dividir o branco do negro Se a cor define, somente o seu preconceito Preto, 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 preto Para com isso, dividir o branco do negro Se a cor define, somente o seu preconceito Preto, preto, preto Preto, 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 preto Somos iguais Somos iguais Somos iguais O que diferencia são os ideais Mas Somos iguais Somos iguais Somos iguais O que diferencia são os ideais Mas Sendo branco ou negro, há só mais um Numa sociedade, um ser humano como Que quer respeito, sem preconceito Com a igualdade sem a cota de direito A cota de direito Para com isso, dividir o branco do negro Se a cor define, somente o seu preconceito Preto, preto, preto Preto, preto, preto Para com isso, dividir o branco do negro Se a cor define, somente o seu preconceito Preto, preto, preto Preto, preto, preto Somos iguais Somos iguais Somos iguais O que diferencia são os ideais Mas Preto, preto, branco, preto Preto, branco ou preto Com os ideais Somos iguais Nossa Senhora Música Legenda Adriana Zanotto